Vamos lá pessoal, agora trazer o nosso time dos Jogos Domingão. Temos aí Internacional Palmeiras, temos o Fluminense em campo. Vocês vão ver daqui a pouco todos os jogos aí na introdução do vídeo. E vamos falar dos jogos de sábado. A gente foi com a zaga do Bota, é, Botafogo me deu de 4x1, porém tomou gol, né? Isso quebrou bastante a gente. Um saldo que era arriscado era o São Paulo contra o Flamengo, né? E quem colocou deu certo, o Flamengo estava com o time em reserva. Depois entrou os titulares e ganhou de 1x0. Teve mais jogos, o Galo perdeu, porém o Scarpa sempre pontuando bem. Sempre, sempre Scarpinha. Lucas Moura, Caleri fez gol. Luiz Henrique também te colocou no time e fez gol. Porém a zaga não ajudou muito. Então, Série A, uma negação pra gente. Porém, quem acompanhou o vídeo na Série B, colocamos a zaga do Amazonas. Amazonas aí, não tomou gol do fracuito ano. É, a lógica, bateu a lógica, então a gente foi bem nesse jogo da Série B. Série A foi, Série B a gente foi bem. Então, agora o foco, jogos domingão. Vamos tentar montar. Tem bons jogos aí pra apostar em saldo. Acho que o Corinthians, o Atlético Paranaense contra o Grêmio, né? Tem que ver se vai com reserva por causa da Copa do Brasil, o Inter contra o Palmeiras em crise. E tem o Fluminense contra o Bahia também. Pode ser que o Bahia vai com um time meio misto, né? Que tem quem é do Botafogo. Mas o Fluminense não pode ficar brincando não, porque tem uma razão de rebaixamento. Então, galera, quem gostou, deixa o like. E vocês vão ver agora o vídeo aqui que o Bruninho fez pra vocês. Vamos lá, pessoal. Agora os jogos domingão. Atlético Paranaense Grêmio. Temos Corinthians contra o Juventude Internacional. Contra o Palmeiras, que está em crise. E pra finalizar a rodada, nós temos Fluminense e Bahia. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos ver se a gente acerta, né? Na Série B a gente foi bem. Na Série A a gente não. O Botafogo decepcionou. Eu acho que o Atlético Paranaense, porque lá na Arena não é fácil jogar, hein? Tem o Sintético, o Corinthians. Eu acho que só. Apesar que a fase do Palmeiras não tá tão boa. Pô, o time do... O Inter também não vem bem. Então... Mas pode ser também que o Palmeiras... Né? Sei lá. Então a gente vai ou de Corinthians ou de Atlético Paranaense. Porque eu acho que o Fluminense e Bahia... Não sei se o Fluminense também... Se bem que o Fluminense tá na zona de rebaixamento, né? Precisa vencer os jogos. Então a prioridade... É o Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Vamos colocar os dois possíveis saldos de gols. Vamos ver o Fagner e o Hugo do Corinthians. Fagner contra o Grêmio. 4.20. Aqui foi 4.90. 4.25. 5.211. O problema do Fagner é que ele gosta de tomar um cartão amarelo. Melhorou um pouquinho, né? Se bem que não tava jogando muito. Vamos ver o Hugo. O Hugo é mais regular. 5.20. Apesar que deu 8 passes errados. Depois contra o Galo. 0.90. 3.1. 5.40. 7.90. Vamos ver no total a média dele. Tá verdinho. E os jogadores do Paranaense, né? Do Paranaense. Eu vou falar Paranaense pra abreviar. Esquível. Eu até escalei ele no meu time do Cartola. Vamos ver se vai dar bom. Contra o Bragantino, que era um time difícil, né? Ele fez... Deu uma assistência. Aí, beleza. Depois contra o Serro, não. Contra... Olha, contra o Bragantino. Aqui foi o primeiro. Nossa, ele jogou. Ah, tá. Aqui a Copa do Brasil. 6.1. 1. 9.3. 5.2. 7.2. Bom. Bom lateral. Esquível. Não tem outro ainda provável do time do Paranaense. Os jogadores do Bahia também estão em dúvida. Tem Copa do Brasil contra o Botafogo. Então, aí, meu medo é esse. O Palmeiras possível e time reserva. Vamos fazer o seguinte. A gente não precisa colocar uma saga de um time. Eu vou colocar... Eu não gosto do Fagner, né? Assim, pra pontuação. Vou colocar o Hugo. E o Esquível. Aí, na lateral reserva, eu coloco o Fagner. Vamos lá. O goleiro. Goleiro, goleiro, goleiro. Vamos ver o goleiro. Vamos ver o Hugo Souza. O Hugo Souza tá jogando bem no Corinthians. 11 pontos. Contra o Grêmio. Falou. Quatro defesas. Depois, aí, gativou, né? Contra o Galo. Cinco contra o Grêmio. Mesmo tomando o gole fez seis defesas. 14 pontos, né? Tô vendo que o time do Grêmio gosta de finalizar, hein? Vou ficar de olho também no Léo Link. O goleiro do Senhor Bento, né? Foi vendido. O Léo Link. Pode ser que o Grêmio aí finaliza bastante. Não sei se o Juventude, mas eu acho que eu vou com o Hugo. Eu prefiro o Hugo no gol. Não daria pra fazer o goleiro nulo, mas aí a gente vai colocar o Léo Link na reserva. Corinthians também. Tem jogo difícil na Copa do Brasil, porém, na zona de rebaixamento, o foco é o brasileiro. Mesma coisa do Grêmio. Deve ir com o titular indo para a Naense e conseguiu ganhar de 2 a 0 do time do Bragantino. Beleza? Vamos ver os zagueiros, tanto de Corinthians, André Ramalho e o Félix. Aqui apenas fez a média básica, 4,40. Depois negativou, 4,20. Foram três desarmes, mesmo tomando gol contra o Bahia. Tomou cartão, mas, porém, ele pontuou bem. Vamos ver os jogadores do Atleta de Paranéis. Temos o Kaique Rocha. Esse Kaique Rocha, a galera escalava tudo no começo do campeonato, porém, ele caiu muito de produção. Bom zagueiro, mas, para a pontuação, nos últimos jogos não vem bem. E temos o Mateo Gamarra, também outro que está em dúvida. E o Thiago Elê, do Palmeiras tem o Naves. O Gustavo Gomes, tudo em dúvida. Deixa eu ver aqui mais. Ah, vou ter que colocar o Félix. Vou colocar o Ramalho, eu não vi o Félix. Félix Torres fez 6, 1,90. Depois negativou feio contra o Grêmio, 3,40. Cadê o Kaká? Cadê o Kaká? O Kaká não está jogando mais? Gustavo Henrique, Raul Gustavo, Kaká. Qual foi o último jogo do Kaká? Aí foi contra o Grêmio e negativou. Kaká é fogo. Mas ele faz gol, faz gol contra aí. Então vamos lá, colocaremos o Félix Torres. Para fazer a dupla com o André Ramalho. Bom, pelo jeito a gente vai colocar o treinador do Corinthians. Que é o Ramon Dias. Melhorou o time, hein? Ele está jogando melhor. E o reserva coloca o Kaique Rocha, do Atlético Paranaense. Vamos ver a meiuca, que tem de bom para a gente escalar. É, tem o Brabo, né? O Brabo tem nome e o nome é John Arias. 6,3 contra o Juventude. Foi uma finalização. Ah, não. Bloqueado não contou. Passei errado, beleza. Uma falta sofrida, uma interceptação, uma assistência. Aqui já fez o dele. Aí um em 50, 16 contra o Palmeiras. Mesmo sem o gol, ele jogou muito aqui, hein? Três desarmes. Uma finalização a defender. Acho que ele vai bem quando joga em casa, né? Se bem que aqui contra o Cuiabá foi bem, contra o Juventude Razoável, contra o Aliança. Contra o Sampaio Correia. Depois negativou feio pela Libertadores. Contra o São Paulo, oito pontos. Ah, o Arias vai estar no meu time. Não tem como. Vamos ver o Cauli. Cauli. Cauli é estável. Coronado. Coronado. Também não. Eu prefiro o Garro. Já vou até colocar no meu time o Garro. Ó, quatro, cinquenta, oito, setenta, onze, setenta, dois. Vamos ver, galera, se a gente vai colocar três atacantes ou mais meio campistas. Tem bom meio campista, né? Pra gente escalar. Aqui já foram dois. Pepe, não. Jean Lucas. Outro também. Pô, o cara tá apontando muito. Seis pontos, sessenta. Onze pontos, vinte. Negativou depois. Nove, três. Cinco e três. Quatro, dois. Dez. Então, com certeza dá. No meu time do Cartola que acompanha, eu coloquei cinco meio campistas. Ranieri. O Ganso. O Ganso também, às vezes, vai bem. Caio Alexandre. Não é. Que pode ser uma boa. Às vezes, ele dá umas mitadas. Deixa eu ver quem mais. Benino não gosta. Usa pele. Dez. Ponto vinte, né? No último jogo. Esse Miguel Monsalve aí. Eu não conheço o futebol dele. Então, eu não vou escalar. O Dodi. Alex Santana. Não. Razoável. Bruno Gomes. Martinelli. Christian. Giancarlos aí. Rafael Veiga. Nossa. Rafael Veiga. O Rafael Veiga. Bom jogador, mas ele tem que dar um chacoalhão nele. Parece que ele tá em Nárnia. Ele dorme um pouco em campo. Mas joga muito. Cara, ele tinha tudo pra ser um camisa dez do Brasil aí. A gente tem que depender de paquetar pra mal jogo. Mas o Veiga, não sei o que acontece com ele. Ele parece que ele não quer. Quando ele tá inspirado, galera, é mitada. Aí tem Felipe Anderson. Também tá em dúvida. Não sabe se vai jogar. Eu acho que ele não vai jogar pra jogar quarta-feira contra o Flamengo. O Maurício pode ser que joga, né? Porque ele não jogou... Não pode jogar na Copa do Brasil. Então, tem que botar o cara pra jogar. Everton Ribeiro, Tassiano, Fernandinho. Cara, depende de Denilson. Alan Patrick tá machucado. Fernando machucado. Cadê o Cristal do Vila Sante? Se jogar é uma boa, hein? O Vila Sante, hein? Pô, o Vila Sante não vai jogar. O Vila Sante não tá suspenso. Não tá suspenso. Ah, vou colocar por enquanto o Jean-Lucas. Mas o Vila Sante é uma boa, hein? Cadê? Cadê Jean-Lucas? Ó. E o Reserva... Vou colocar o Eric do Atlético Paranaense. E vamos fechar o nosso time com o 3 ou 2 ataques. Bom, o Dudu ainda tá voltando. A Enel Valência é uma boa contra o Palmeiras que não vem jogando bem. Eu vou até colocar ele. É o homem gol aí do... Se bem que tem o Borré. É que é. Deixa eu ver no molhado, né, galera? Às vezes vai o Borré. Às vezes vai o Wesley. Às vezes vai o Valência. É difícil escolher um. O Mastriani. Temos o Everaldo. Canobi. O Canobi é mais participativo. Só falta um gol pra mim, tá, hein? Rony não quero. O Serna é uma boa. O Wesley... O Corinthians tá sem o Iroberto. Arezzo. Arezzo, Arezzo, Arezzo. Ah, não. Deixa eu ver o Wesley no último jogo. 2,70. Não faz gol. Ele é driblador. O Wesley é uma boa, hein? Daria até pra dobrar. Lucas Barbosa. Farias. Elia. O Coetio. Biel, Arezzo. Todos os jogadores, tudo em dúvida. Isso que é ruim. Pra gente ficar lá é complicado. O que a gente pode colocar aqui? Vou colocar o... Vou colocar o Mastriani. E... Deixa eu ver o Serna. O Serna pode ser uma boa. Ela tá jogando bem nos últimos jogos. Eu vou colocar uma aposta aí no Serna, pessoal. Vamos ver se dá certo. E o atacante reserva. A gente coloca o Borré. Se o Vilaçante jogar, quem sabe, né? A gente muda pra 4-4-2. Então é isso, galera. Ficou o nosso time. Eu acho que ficou... Bastante equilibrado. Vamos ver se dá certo. Beleza? Tamo junto. Salvar aqui, né? Pronto.